Música Dança, moçada, que é de madrugada 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 Música O barulho tá cantando, não vem embora amanhecer O barulho tá cantando, não vem embora amanhecer Dança, moçada, que é de madrugada 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 Música 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 O suspiro, o som do lado, o amor é da solução Meu amor já vão embora, que o barulho tá acabando Dança, moçada, que é de madrugada 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 Música